Transporte público de Ribeirão volta com frota reduzida e aglomerações no primeiro dia pós-lockdown. Motoristas seguem em greve desde 24 de maio e ônibus só rodam por uma liminar da justiça. Muita gente voltou a trabalhar com o fim das restrições rígidas de 11 dias e deu de cara com ônibus lotados. Neste vídeo feito em um ponto no Parque São Sebastião, na Zona Leste, um coletivo aparece com muita gente em pé. Uma determinação judicial garantiu que o transporte tenha 50% da frota nos horários de pico e 35% no restante do dia durante a greve. Número insuficiente para quem precisa. Péssimo, porque não está tendo ônibus, demora muito para o ônibus passar. E quando passa, enche o ônibus. Quer dizer, em plena pandemia, que era para não encher da maneira que está enchendo o ônibus e está acontecendo. Com frota reduzida, o intervalo entre um ônibus e outro aumentou bastante. A Marta, que ia ao trabalho no Recreio das Acácias, acabou atrasada. Está demorando, estou aqui esperando, nem sei se vai ter ônibus agora. Estou esperando, vou ficar aqui esperando, não sei se é quanto tempo. Vai chegar atrasada no trabalho? Vai chegar atrasada no trabalho. Fazer o que, né? Vamos esperar. Quanto tempo a senhora está esperando aqui? Ao menos uma hora. Uma hora de espera? É, mais ou menos. É por aí. Qual que é a previsão para ele chegar? Não sei, eu perguntei, eles não sabem também, ninguém fala nada. Pior foi para quem ficou sem transporte. Segundo essas moradoras do Jardim Itaú, na Zona Oeste, desde que a greve começou, nenhum ônibus passou no bairro. Eu liguei hoje de manhã na garagem do ônibus e foi nos informado que não haverá ônibus para nosso bairro. Não disseram por quê. Simplesmente falaram que era por causa da greve, sem satisfação nenhuma. A minha filha, ela pega o primeiro ônibus, que é 5 e meia. Ela ficou lá no ponto até quase 8 horas, teve que chamar um Uber para ir trabalhar, porque não está tendo ônibus. Segundo o sindicato da categoria, a greve está mantida porque, além de não terem pago o vale, as empresas do consórcio pró-urbano não sinalizaram o pagamento que deve ser efetuado hoje. Amanhã, deve acontecer uma videoconferência entre funcionários e empresas na Justiça do Trabalho. Em nota, o consórcio disse que sofre com o déficit de passageiros, que se arrasta há mais de um ano, decorrente da pandemia, e que as receitas foram zeradas. As empresas fizeram pagamento do Vale Alimentação hoje. Já a Transerp afirma que, quanto à lotação dos ônibus, cumpre a determinação da Justiça de porcentagem da frota. Na semana passada, a Câmara de Ribeirão aprovou repasse de 17 milhões para o pró-urbano, fato que revoltou a população. Os passageiros reforçam que o serviço não é de qualidade há anos, muito antes da Covid-19. Aqui já faz tempo que a gente está sem ônibus. Eles tinham dois, agora eles só correm um e olha lá. O prefeito só fica arrumando onde tem rico, só arruma para o rico. Mas a maioria que votou nele foi os pobres, não foi os ricos. Eles só arrumam onde é o lugar para o rico. O pobre fica aqui. Porque se nós estivéssemos vivendo uma outra época, mas a época agora está muito difícil. Tem que ter ônibus e bastante ônibus. Para quê? Para que não venha lotar. As pessoas não venham ficar uma em cima da outra da maneira que está sendo. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Bem, como nós vimos aí na reportagem, os ônibus, depois de um período de lockdown, começaram a voltar por uma decisão da Justiça. Quem mandou voltar foi a Justiça. Aí mesmo com todos esses problemas, na semana passada, a Câmara de Ribeirão decidiu presentear o consórcio pró-urbano com repasse milionário, 17 milhões de reais. Para refrescar a sua memória, eleitor, vamos conferir aqui então como cada vereador votou. Foram favoráveis a esse repasse Alessandro Maraca, André Rodini, também os vereadores. Que você, eleitor, não tenha memória fraca, às vezes a gente esquece, não é? Então, guarda aí na sua memória, esses foram os vereadores que aprovaram um repasse de 17 milhões de reais para essa mesma empresa que trata o usuário dessa forma. Manter a redução da frota e com os ônibus lotados. Cobra também desses vereadores que eles vão lá no consórcio pró-urbano e cobrem também do consórcio mais ônibus, ônibus de qualidade e sem aglomeração. Sem aglomeração principal que não pode acontecer durante a pandemia. Música